o olá amigos companheiros camaradas voltei é essas últimas semanas aí nós estamos trabalhando bastante estamos correndo atrás de outras coisas o perfect world está em época de expansão tá gente esse mês nós vamos ter a expansãozinho aí da redenção que a galera tá mó feliz a partir de agora nós poderemos colocar mais dedos no nosso equipamento livre divino e tais né só que aí ontem eu tava de preguiça na internet assistindo vídeos de pessoas que eu fazer tempo que não via eu fui no canal do mateus para ver o que ele tinha feito de novo e lá no canal dele eu vi que ele tinha feito dois vídeos um que falava das novas classes que a gente vai brincar aqui no jogo e o ele primeiro apresentou o paladino e eu particularmente não gostei na verdade não gostei das duas tá achei muito roubar da classe né mas ok eu tenho certeza que a galera vai investir bastante nele e ele também mostrou a a a atiradora e ele explicou a renascença deles tais assado mas assim não vim aqui para falar do vídeo dele é que assim ele tava fazendo lá explicação das skills e teve uma coisa que me chamou atenção atenção e foi na hora que ele foi falar da ultimate da e da tiradora e ele comentou a respeito que ele não sabia da da escozinha com nomezinho vermelho e eu até comentei lá no vídeo que todas que o nomezinho vermelho é ultimate da casa e basicamente você precisa de uma poeira certo é depois que você precisa de uma poeira para usar ela em que hoje em dia todo o mundo do jogo carrega a poeira na bag tá se você não carrega começa a carregar ok vai precisar nos paraíso da vida aí assim o porquê que isso é importante é assim cada ultimate tem sua função a a gsk ela melhora bastante o movimento além de ela me dá um dano bem melhor é muito 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 útil e falar que eu cresço velho tanto que é legal olha eu cresci ou coisa linda aí vocês podem ver aqui na minha bag eu peguei alguns drops da casa porque eu vim aqui agora mesmo para poder falar a respeito dos drops da casa aqui vocês podem ver que o selo da flor da noite é algo que vocês conhecem certo o o selo do elísio é algo que você passa a conhecer a partir de quatro mil e cinquenta de prosperidade certo e se você for um cara sortudo né você passa a conhecer o selo do sopro do dragão a partir de cinco mil e quatrocentos de seis mil e quatrocentos de prosperidade aí assim para que que servem essas esses selos cara na boa é a sua armazinha da sua armazinha roubada é feita com eles eu achei uma coisa engraçada que quando ele foi lá falar das armas lá que ele tava usando ele chegou a ele ele chegou a mostrar essa arma aqui ó não exatamente essa porém ele tava mostrando a up 5 da casa com 80 níveis de ataque é na boa mateus eu concordo com você essa arma ela é muito roubada esses dois deus aleatórios que pode vir ali cara tu pode colocar um deus frenes tanto para física quanto para mágica tá as armas mágicas tem deus frenes tem outro nome mas é a mesma coisa só não tem aquela penitência de 5% de hp e tem uma outra uma outra coisa também que é chamado de penumbra quando o alvo recebe dano ele fica invisível ou é muito chato isso nas arenas da vida tá bom aí assim uma explicaçãozinha básica sei que todo mundo que acompanha meu canal que ninguém vê é todo mundo todo mundo já tá cansado de saber disso é porque assim e esse item aqui já de dieta é o dourado preso você ganha e ele lá na instância na diária do paraíso esse item aqui é o dourado solto você ganha ele na instância lá no paraíso esse item aqui é o jade de bruto de áspero de ferro você ganha ele lá no paraíso é um item solto esses três itens aqui por durante meses vencido o farm da galera de pangum porque a pessoa fazia o paraíso para poder pegar os itens presos certo porque esses itens presos ajuda para caramba para você fazer suas armas e vendia os itens soltos para levantar dinheiro correto só que as armas elas não são feitas apenas com o paraíso você também precisa da casa para isso você precisa desse selo você precisa desse selo e você precisa desse selo dependendo do nível da arma que você está fazendo aí assim uma coisa básica todas as armas você vai usar esse item a minha arma foi feita com quatrocentos desse e 320 desse certo porque eu tô usando o primeiro up da g17 a de 20 níveis de ataque confere eu sou fraco eu sou pobre eu não invisto dinheiro no jogo eu sempre você assim e eu não darei lucro a level up games e por acaso algum dia alguém quiser me negar nas coisas beleza e por acaso alguém por acaso me matar em algum lugar beleza o que eu fico em graça achando engraçado é tem pessoas que morrem para mim o encasher toda semana e fica arrastando mimimi até hoje é a vida é mas assim o vamos pegar aqui para o lado estão vendo que esse item aqui eu tenho na minha bag certo eu na verdade eu tenho 1317 dele é porque esse item vem na quest lá no paraíso ele é muito empresa tá e você precisa dele e desse aqui e se tem aqui já é esse de que te cima certo e você precisa de se tem aqui o o bruto e pontudo de jaspe e você faz ele aqui mesmo o conselho da casa e aí você pode fazer a versão dele presa certo a versão dele presa você vai fazer mais itens o porém isso você faz com um personagem Que você já pretende fazer arma nele Porque se o personagem que você For fazer arma for outro Você faz o solto Certo? Aí tipo O que pesa O que pesa muito na arma É esse item aqui Esse item aqui, literalmente É o item mais caro da sua arma Por quê? Você gasta 5 selos pra fazer ele, certo? E você pode ver Cara, que a galera Paga um preço razoável Por ele Você consegue vender esse item A quase 2kk, literalmente 1600, 1700 1800 1500, 1400 Tipo assim Depende muito do mercado de época Hoje em dia, tá estável Mas uma coisa que me deixou Puto da vida É com o preço que a galera Está pagando pelas coisas da DG Se você der uma olhada aqui Na consignação Vamos pegar só pelo dourado Frag Ponto Bruto Fragmento bruto de ferro Só o dourado, tá? Vamos descer Tá Hoje em dia Hoje em dia Você está vendo Que a galera Está vendendo dourado Por 1kk e meio 1kk e 700 Está vendendo Por 1kk e 800 2kk Ok? E está comprando Por 1kk e 200 1kk e 400 Isso aqui, galera Semana passada Semana retrasada Estava de 400k Isso revoltou Muita gente Como nós estamos sabendo Que tem uma certa Uma certa turminha Que está fazendo as armas E essa turminha é rica O preço subiu Hummm 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 Rasa, tá gente Nós mudamos bem pouca coisa nela Prosperidade está de 5.800 Aparece árvore gigante Olha aquela árvore linda Tipo assim Para subir Da agora em diante É complicado A gente tem que requintar itens Tem que fazer troféu O troféu caiu de preço O troféu caiu de preço Porém Não, não caiu não Vai cair O troféu vai cair de preço Na expansão Ele vai ter redução Tá De 5.000 de gold Vai ficar 4.000 de gold Ele vai ter uma redução De 1k de gold Só que tipo Mano Tu gasta troféu pra caramba Para você fazer o troféu Que você precisa É Eu não lembro exatamente Mas são 40k de gold Para você fazer isso Hummm Aqui Vou colocar uma semente nova Aqui em casa Porque a gente precisa De rubi A gente está sem material Nós estávamos arrequintando itens E isso sai Caríssimo Em termos de sementes Vamos vir pra cá Corre, 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 corre Eu perdi tempo Eu esqueci disso Para ser exato Ok Eu vou perder uma quantidade de material Porque eu esqueci disso O rendimento caiu a zero Gastou todo o requerimento do pet Ok, ok, ok Ah, tudo bem Hummm Deixa eu subir aqui E ir pro lado de cá Mais um pulo Tá Oficina Aí assim galera Uma coisa que a galera Também estava levantando dinheiro Era com uma venda de itens 10 Na casa Hummm Hoje vocês podem ver Que eu vou colocar aqui Um Um item barato Um item legal Que todo mundo pode usar Eu não preciso estar online É só você vir aqui no codex Né Você vai achar o item aqui no codex Você precisa deixar os itens requintados Que no caso seria Amarelinho De preferência próximo ao máximo Pra você poder pegar em um 6.400 de prosperidade mais tranquilo Só que isso é complicado Né Porque na boa É chance E quanto maior a sua prosperidade Melhor a sua chance de requintamento A minha tá de quase 20% Ou seja Tem mais de 80% Mais de 80% Pra dar erro Cadê aqui Cadê Cadê Eu preciso fazer uma coisa antes de eu sair de casa Cadê 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 Hoje em dia Hoje em dia amigos Se você for fazer um AUP 5 Pode ficar tranquilo Que 46 mil reais Não vai te deixar top no jogo não Tá Você vai ficar forte vai Mas vai morrer pros carinha de game Cadê Cadê Aqui Nossa eu passei Eu nem vi Vamos limpar Vamos limpar não Vamos limpar não Depois ela limpa Vamos limpar não Porque isso vai Gastar uma quantia alta de rubis E tecnicamente Não é algo que ela vai querer gastar Ela vai precisar dos rubis Por que que ela vai precisar dos rubis É porque com rubi Você pode Colocar Suas fábricas Pra trabalhar Certo E E você pode também Roletar suas missões Em busca de missões Que te agradem mais Aqui Voltando aqui em casa Eu não loguei o SK hoje Então eu não fiz quest casa Vocês podem ver Que eu tenho um boss Pra matar Então eu não vou pegar A quest do boss agora Vocês vão vendo aqui Que eu tenho um quest magenta A quest magenta Me dá sete itens Me dá quatro itens Eu posso usar os meus rubis Pra poder atualizar Não veio o carmin Não veio o carmin Veio o carmin Veio aqui uma carmin 31 Que pede o sofá de pano europeu Esse item A galera Tá vendendo por Seis kk Sete kk Hum E aqui Uma fonte jornada Em ouro Que é um item 9 A galera Tá vendendo Por 4 kk E 500 Por 4 kk E 400 Tá Deixa eu atualizar De novo Não veio E não veio Ok Tátua Mostruário de barroco Vaso esmaltado E abri seu direito Tá Eu vou pegar Essa aqui do vaso esmaltado E ficar com ela Depois eu faço Aí assim O importante é Você tem que fazer Todo santo dia A quest casa Aumentar a prosperidade Por que Juntar esse selo aqui É importante Por que gente É O mínimo O mínimo O mínimo O mínimo Que uma pessoa Falar assim Pô Eu não tenho dinheiro Eu não vou investir dinheiro No jogo Mas a arma menor Assim Que você vai ter na sua mão Depois de um certo tempo Seria essa aqui Vou colocar A minha espada Por que essa aqui Ela tem 40 níveis De ataque E ela já pode pegar Uma DD livre Que pode ser Desfrenes Que pode ser Penumbra Que pode ser Outra coisa Depende da sua sorte Aí assim Aqui Você vai gastar Madeira profanada São 70 Eu tenho 51 Certo Aí você fala Pô Mas Como que você consegue isso É simples Faça a quest casa De preferência Com 4 mil De prosperidade Pra cima Por que Você vai precisar Fazer esse item Que vai gastar 10 itens desse E 10 itens desse Pra você fazer A versão Presa Se por acaso Você for fazer A versão solta É 40 É 40 Aí Se você for Comprar esse item Madeira A madeira A madeira A madeira profanada Bruta Se você for Comprar ele Hoje Você está vendo Aqui Que você vai Pegar em torno De 32 31 35 37 34 40 KK Tipo É dinheiro É dinheiro Aí você pega A galera está pagando 28 KK Aí você pega Vamos pegar aqui Alguém que tem aqui Esse carinha aqui Está vendendo 70 E ele quer 80 KK Ok Ele está querendo O dobro do preço Um pouco mais do dobro Certo Se por acaso A gente for pegar O preço dele Para poder fazer Comparações São 2.300 2.200 2.100 A 70 Tipo assim 2.000 Dependendo da sua sorte Com 200 reais 250 reais Você faz Isso para um item Da arma Tipo assim Aí Você vai e pega Pô Mas eu sou Eu trabalho Eu posso investir No jogo Eu tenho dinheiro Para isso Ok Beleza Sorte sua Vamos pegar aqui A UP5 de novo A UP5 Que é a arma Endgame Que todo mundo Quer ter Você vai gastar 120 itens E você vai pagar 30 KK Por cada um Esse item aqui A caveira Zenit Esse item Você vai pegar Ele na instância Hoje em dia Você paga 100 KK 150 KK 130 KK Em cada uma Tá São 36 Já são 360 420 KK Nesse item Agora aqui Nós temos A essência bruta A essência bruta É feita Com esse item Certo Ou seja Você gasta 13 Pô Então é fácil Você faz rápido Se você tivesse Como pegar Essa quest Todo dia Sim Você faria rápido Vamos aqui Vamos aqui E aqui Por que A versão Presa dele Que você precisa Você gasta 62 itens A galera Costuma Conseguiu juntar Esse item Mais rápido Aqueles caras Que gastaram Muito dinheiro Na casa Conseguiu juntar Mais rápido Em um ano Aí assim É É caro Você ter a arma Da casa Sim É caro Ela é a arma Mais cara do jogo Com 40 mil reais Você fica Endgame Nesse jogo Não Não fica Por que O 7R9 Custa um preço A arma da casa Custa um preço Mas os dois Não são os dois Itens mais caros Do jogo Não Não E qual que é O item mais caro Do jogo O combo Noema Porque na boa Você vai tirar Esse combo Na sorte Bom Mas hoje Você pode usar Cartas Para você fazer O combo É claro Que você pode Tipo A Lorelei Por exemplo Que é uma carta Aqui do combo Noema Você precisa Você precisa De 100 itens Desse item Aqui Certo Cada item Desse Você faz Com uma carta S Certo Você desmonta Uma carta S E faz Um item Desse Ou seja Você precisaria De 100 cartas S E ter feito Trial Várias vezes Com o teu clã Para você pegar Esse item Ter feito as DGs Com o clã Ou Rio Ou Paraíso Para poder pegar Esse item E tipo Estar num clã Para você poder Forjar esse item É claro Ou seja É A chance De você ter 100 cartas S É complicado Você vai gastar Ali 5kk 6kk Para o baú Pô Claude Mas eu sou Cacher Eu não preciso Comprar baú Beleza Tu vai comprar Teu gold Tu vai vir Aqui nas essências Tu vai pegar Aqui esse baú Mensal Certo Tu vai Ter seu gold Tu vai comprar Os baús Aqui na loja De gold Certo Só que isso Gasta dinheiro E meu amigo Olha Para você ter direito A fazer esse item Aqui Deixa eu ver Aqui se eu acho Não Esse item Aqui é o item Dos vips Eu acredito Que você tem Que ter no mínimo Assim uma coroa Platina Para poder ter ele Eu acho Eu não lembro Exatamente Mas assim Para você ter isso Maninho Vai gold E como vai gold Aí assim O gold Leva dinheiro Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Compensa jogar Perfect World Compensa O Perfect World É um jogo bonito É um jogo bonito A comunidade do Perfect World É uma comunidade agradável Sim É uma comunidade agradável Você vai jogar Um bom tempo Sozinho Sim Você vai jogar Um bom tempo Sozinho Porém Você sempre vai ter Com quem conversar O global Você ganha muito Durante o up Tá fácil Upar Eu upei Um WB Eu upei um WB Certo Jogando o que? Umas 4 5 horas por dia Com ele Em uma semana E meia Praticamente Tipo assim É Eu posso falar Que eu upei ele rápido Por que? Eu meti a cara no Vale Com ele na cara dura Sem ser Reborn Eu Levei a minha Digníssima Hatsune Junto comigo Ela fez uma Psy Eu mordia os bichos Fiz ele full força Eu procurei segurar os bichos Ela matou Tipo assim O Deu pra upar rápido? Deu Mas Como que faz Pra equipar? Amigo São 40 dias de Rio Pra você fazer o 7R8 comum Tá? Que é esse set Que eu uso Ahn Aí você vai pegar um clã Basicamente Você vai fazer Bastante Trial Muita trial Porque na trial Você ganha esses itens aqui Tá? Você ganha douradinho Ok? Você ganha os itens da G17 Fazendo trial Você ganha Os itens pra você fazer A reforja do seu 7 Fazendo trial Você ganha dourados Do labirinto Fazendo trial E Se você por acaso Tiver alguns amiguinhos Pra isso Você vai lá Fazer labirinto Você pode meter a cara No labirinto Que você consegue fazer E durante um bom tempinho Você vai fazer A reforja do 7 É necessário Fazer a reforja do 7 A expansão Tá chegando em abril Em Dois meses No máximo A gente vai ter O 7G17 É obrigatório Esse mês No próximo Todo mundo Tá com o 7UP3 Pra conseguir fazer O 7G17 Tipo assim O jogo Hoje em dia É caro É caro Você quer ser um endgame Beleza Bons lucros Pra ti Velho Tu vai gastar Uma boa grana Pra isso Você quer matar as pessoas Você consegue matar as pessoas Mesmo não sendo Cacher Porém Você vai encontrar Um carinha aqui Como aquele Tormentador ali Que te mata com 1 Ou 2 Tapas Depende do crítico Que ele te der Se ele bater com arma Ou sem arma Por que? O combo no Ema É um combo Muito 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 AP E Um carinha com arma UP5 É um carinha Que é praticamente Um deus Uma arma mágica Com deus Freemesis Certo? 80 níveis de ataque Menos 12 de invocação 30 de inteligência Ele tá com 7 UP3 Do 300k de fama Correto? Todo mais 11 A arma dele é mais 12 Ele tá com um combo De cartas Que não tem nada a ver Porém Ele tá com os itenzinhos Mais top do jogo Tá faltando um item Nele aqui Mas tudo bem Ele provavelmente Deve comprar algum dia Esse personagem dele Saiu barato? Não Valeu a pena ter? Pra ele sim Ele mata quem ele quer no jogo Você hoje Gastaria dinheiro no Perfect World? Eu? 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 Nunca gastei E eu não gastaria Você fala que compensa Jogar Perfect World hoje? Sim Compensa Por que? É um jogo legal Você vai passar um tempo legal Você vai ter uns amigos legais É... Hoje em dia A gente não passa mais tempo Matando mobs Fazendo quest A gente passa tempo Com os amiguinhos Fazendo instância Brincando A gente ria A gente chora Eu curto bastante Esse jogo Eu tenho minhas contradições Tem algumas coisas no jogo Que eu não curto Mas assim Ter os meus amigos Valem a pena Aí Muito obrigado a todo mundo Espero que Algumas pessoas Compreendam melhor A respeito do game Com esse vídeo Eu sou o Voltenir Até a próxima E é nóis